Estou aqui para falar um pouco do nosso trabalho, que nós vivemos no ano de 2018, um ano letivo com muitas dificuldades, mas enfim, conseguimos chegar até aqui com êxito, desenvolver uma aprendizagem de qualidade com foco nos nossos alunos. E hoje eu posso dizer que nós temos uma equipe de qualidade, uma equipe que se preocupa com a aprendizagem do aluno. E é importante frisar que a UECURI, que é uma escola, que ela vem desenvolvendo um trabalho coletivo, um trabalho que vem dando certo, na qual nós temos uma equipe, uma equipe que está sempre andando de mãos dadas, e até aqui chegamos no tempo. Enfim, hoje nós estamos aqui com os nossos alunos da educação infantil e anos finais para fazer uma apresentação do Natal, uma apresentação da educação infantil. E eu quero desejar um Natal cheio de grandes emoções, realizações, sucessos, que nós possamos ter um ano novo cheio de alegria, de paz, que esse novo ano seja refleto de felicidades. e que, como perspectiva para 2019, nós possamos dar continuidade no trabalho de 2018 para que chegamos a um final de ano letivo de 2019 com êxito igual ou melhor que 2018. Porque nós sabemos que trabalhar para educação não é fácil, mas também podemos dizer que é difícil. É importante que nós façamos esse trabalho para que podamos chegar no final de ano letivo e ter um resultado positivo. E é o que nós podemos dizer que nós estamos tendo na UEP com a UEP, uma escola abençoada, com um grupo de docentes, um grupo administrativo, uma coordenação, que todos os anos nos mandaram para chegar onde chegamos. E aqui a gente agradece também a coordenação da CEMED, em nome do secretário Paulo Roberto, agradecemos o nosso prefeito do OVNIU, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na rede municipal do Parque do Miá, o trabalho de apoio, o trabalho que ele vem e também dá suporte na educação e que nós possamos contar com esse apoio na 2019.